Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Bramilha Nygaard E pessoal, esse vídeo tá sendo especial porque é o primeiro vídeo que eu tô aqui mostrando a minha identidade pra vocês Poucas pessoas me conhecem, sabem como eu sou, e a grande maioria não E eu creio que eu fazendo alguns conteúdos diferenciados vai trazer mais conexão pra vocês Porque eu quero trazer alguns assuntos, abordar alguns assuntos com vocês Assuntos que vão agregar muito no conhecimento, no desenvolvimento artístico de vocês Pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Jamila Nygaard Faz quatro anos e pouquinho que eu trabalho com realismo Eu transformo retrato em grafite, pego uma fotografia de alguma coisa ou de pessoas, de animais E transformo em desenho, utilizando as técnicas do realismo E faço outros estilos de desenho também, quando alguém me pede pra fazer E galera, eu descobri esse estilo aí, foi quando eu tava trabalhando num estúdio de tatuagem de um amigo meu E eu sempre gostei de desenhar, só que eu fazia um desenho muito traçado, muito artístico Eu queria algo muito além disso, eu queria fazer algo diferente E quando eu conheci o realismo foi a paixão à primeira vista E foi aí que eu tive muita vontade de aprender E eu aprendi sozinha ali com o Google, né O Google, nosso melhor amigo, nosso melhor professor Porque, né, eu não tinha uma renda muito boa assim pra me pagar um curso profissional Então, mas quando eu tava no meu serviço Eu ia lá pesquisar, estudar um pouquinho sobre realismo E comecei a fazer, comprei alguns materiais, comecei a produzir E nisso começou a aparecer encomendas pra eu me fazer, né E eu falei, poxa, que legal, dá pra ganhar dinheiro com isso, né E não era a minha intenção, era desenhar por hobby mesmo Mas comecei a produzir e as coisas começaram a fluir, né Então, no meio dessa experiência que eu tive, pessoal Foi algo assim, que eu fui aprendendo muitas coisas, né Fui aprendendo a me virar sozinha Eu fui me virando sozinha porque eu não tive um mentor, né Pra me ensinar a como ser o profissional nessa área artística, né Então eu fui aprendendo aos poucos E agora eu tô aqui passando esse meu conhecimento pra vocês O básico do básico que funciona, né Que dá certo E que, né, você é capaz de você fazer o que você quiser Quando você decide fazer E agora que eu me apresentei aqui um pouquinho pra vocês, pessoal Eu queria conversar nesse vídeo aqui Um pouquinho sobre a questão da ética E da garantia do nosso trabalho Principalmente quando a gente inicia, né Quando a gente inicia, normalmente são pessoas mais conhecidas Que começam a procurar pelo nosso trabalho As pessoas de fora, elas não têm uma noção do que é o realismo, né Você que tá estudando, você que quer aprender o realismo, né Você que tá praticando, você sabe qual é o seu nível Se você tá bom, se você não está bom Se seu nível ainda é mais artístico do que realismo Só que as pessoas de fora, elas já não têm essa noção Então pra elas é lindo, né O que vocês estão fazendo ali é lindo pra elas Então é bom a gente tomar bastante cuidado no início, né Porque no início a gente não sabe que preço cobrar Não sabe como embalar Não sabe transmitir a confiança pro cliente Se isso, você quer continuar pra trabalhar com isso, né Porque tem pessoas que, às vezes, querem aprender desenho Pra fazer uma renda extra Entendeu? E eu falo pra você, querido Se for somente pelo dinheiro Nem tente, nem comece Porque a área do desenho, principalmente no início É algo muito instável Uma hora você vai vender E uma hora você não vai vender nada Você tem que correr atrás E eu, como trabalho com isso há quatro anos Eu falo pra você que até hoje, às vezes, é bem instável Eu já tenho um público Um público pequeno Mas hoje as coisas estão muito melhores do que antigamente Mas mesmo assim, às vezes, é instável Entendeu? Então é algo que você precisa tomar cuidado Ter organização, né Pra você saber planejar certinho E fazer as coisas de forma profissional No começo Assim, ai Eu tô num nível, né Você fala assim pra mim Ai, eu tô num nível artístico Né Mas se você quer trabalhar com isso Alguma hora você vai ter que pegar um desenho pra fazer Alguma hora você vai ter que pegar algum trampo aí pra você fazer Pra você ter essa experiência de desenhar uma fotografia Entendeu? Ou treinar muito, muito mesmo fotografias aleatórias Assim, pra você depois se sentir mais preparado de pegar uma foto pra fazer Tá? E cobrar ali um valor simbólico Eu lembro que o meu primeiro desenho Eu cobrei 15 reais Eu fiz em dois dias Era um trabalho artístico Não era assim, um realismo, né E... Mas eu não sabia cobrar Eu tinha medo, né Fiquei com medo mesmo Porque... Né Sei lá o que que passa na nossa cabeça Mas depois que você vai entendendo que isso é uma forma É um trabalho Né Que você começa a valorizar o teu trabalho Você começa a aprender Você começa a expandir a tua mentalidade sobre isso Você começa a organizar melhor essas questões Então tem algumas coisas, pessoal Que vai acontecendo ao longo da sua trajetória Vai acontecendo naturalmente Tá? Então essa questão de você saber O preço que você vai dar Das suas encomendas Isso daí é somente você Que vai saber daqui ao longo do tempo Aqui a gente tem que... Não que comparar o nosso trabalho com os outros Mas saber se tá num nível ali Tipo, eu pagaria por isso? Né Tipo, você olha seu trabalho Eu pagaria por isso? Eu pagaria esse tal preço? Pra esse desenho? Entendeu? Tem que se perguntar E sempre buscar a evolução, né? Trabalhar Fazer técnicas Muitas técnicas Inclusive aqui no canal Né Eu abordo bastante esse assunto De técnicas De sombreamento Que é onde as pessoas têm muita dificuldade E não começar fazendo Fazendo coisas grandiosas Né Desenhos enormes Desenhos com textura de pele Desenhos muito detalhados Começa com o básico Né Você começando com Um pouquinho Um pouquinho Você consegue dominar Aquela Aquela técnica Né Aquele assunto E aí você vai Evoluindo Mas as pessoas Elas ficam tão encantadas Pelo realismo Que elas querem fazer Eu conversar com o edifício Sem saber O básico Tá Então pessoal A dica que eu dou aqui pra vocês É ter essa ética Né Essa noção De saber Cobrar De saber De saber Cobrar De saber pegar Uma encomenda E já deixar bem claro Com o teu cliente Né Porque você tem que conversar Também com ele Conversa com o seu cliente É a primeira coisa que eu falo Conversa com o teu cliente Saiba o que ele quer O que ele não quer Fale do seu nível Tenha essa transparência Pra ele Né E outra coisa pessoal Organização Né Não é porque você tá começando Que você Às vezes não tem muita organização Às vezes você faz um trabalho Muito manchado Né Quando você for fazer um trabalho Pra cliente Deixe o seu local de trabalho Limpinho Bonitinho Entendeu Não deixa ninguém Chegar perto ali Colocar a mão Né Faça um trabalho Limpo Bonito Apresentado Né No próximo vídeo Talvez eu conte uma história Pra vocês Que aconteceu comigo Pouco tempo De um acidente Que aconteceu Com o trabalho De uma cliente Que eu fiquei muito chateada Mas aconteceu E eu tive que aprender Com isso Né A gente Não tem que se frustrar Né Com isso A gente tem que aprender É ter maturidade Pessoal Porque até então Você talvez receba Críticas Também Né Se você não tá No nível Muito legal Você pode receber Críticas Né Tem pessoas que não sabem Nem o que é crítica Né Tem pessoas que já ofende Mas Tem que tampar o ouvido Pra isso Não entrou Por um ouvido Sai pro outro Entendeu Porque você sabe O que é melhor Pra você Você sabe O que você quer Onde você quer chegar Né E tudo é um processo Tudo é um processo De evolução Entendeu É um processo De evolução De construção E você tem que ter Essa paciência O desenho realista Ele exerce Essa paciência Né Ele abre um leque De habilidades Não é somente Copiar Fotografias É você Mergulhar No mundo De habilidades E melhora Sua concentração Sua percepção Você passa a ver Coisas que você Não enxergava Entendeu Detalhes Que você não via Você começa a compreender Como as coisas Funcionam Né Como que um desenho Funciona no papel Como que as técnicas Produzem Essa ilusão Né Então pessoal É isso Tá É isso que eu queria Passar aqui Eu vou Já finalizar esse vídeo Pra não ficar muito Comprido Senão depois fica muito Pesado pra mim Acabar editando E eu gostaria Que você deixasse aí Nos comentários Sua opinião Se você quer que eu Trago algum assunto Algum tema Pra conversar Diretamente aqui com vocês Tá Pra quem não Não segue Meu trabalho Eu vou deixar O meu Instagram Link do Instagram Aí no Primeiro comentário Fixado Pra você acessar lá Conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Semanalmente Tô postando Os processos Dos meus trabalhos Lá E galera É isso Tá Não esquece de curtir De compartilhar De se inscrever No canal Tamo junto E um forte abraço Eu te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau